Olá amigos, vamos para mais um vídeo com um tema muito importante e que merece a nossa atenção. Hoje vamos falar de consumismo e suas consequências. Inscreva-se no canal Rancho GDY. Deixe seu like, compartilhe e ative o sino das notificações. Muito Obrigado! O consumismo é a ação de comprar excessivamente e sem necessidade, sendo motivada por impulso ou desejo de comprar. Esse é considerado um comportamento destrutivo que impacta em diversos aspectos da vida cotidiana. O consumismo é diferente do consumo, que é caracterizado pela ação de realizar compras necessárias, como água e alimentação. A onda de consumismo é muito presente em sociedades modernas capitalistas e tem se mostrado um reflexo da globalização e da mídia. Um dos fatores que impulsionam o consumo descontrolado é a chamada obsolescência programada. Trata-se de uma estratégia dos produtores em desenvolver produtos que simplesmente param de funcionar ou se tornam obsoletos em um curto prazo de tempo. Assim, os consumidores são levados a adquirir versões mais novas do bem ou serviço em que estão. Já a obsolescência psicológica acontece quando o consumidor, mesmo com um produto em perfeito estado de conservação, sente-se insatisfeito com a mercadoria. Isso geralmente ocorre porque o dono do produto considera o mesmo ultrapassado por conta do lançamento de novos produtos em curto prazo de tempo. Pode-se citar o caso da Apple que lançou o iPad 4 após sete meses do lançamento do iPad 3. Consequências ambientais Com o aumento da procura por produtos, mais recursos naturais precisam ser explorados para atender a essa demanda. Conforme o processo de produção dos bens e serviços aumenta, a degradação ambiental também em cresce, muitas vezes ocasionada pela emissão de gases poluentes e a contaminação da água e do solo. Segundo a Organização Mundial da Saúde , 92% da população mundial vive em lugares cuja qualidade do ar está fora dos padrões indicados para a saúde. Além disso, estudos da Worldwide Fund for Nature apontam que são explorados cerca de 50% de recursos a mais do que o planeta pode repor. Consequências econômicas O consumo desenfreado pode acarretar no comprometimento financeiro familiar por meio de uma quantidade excessiva de dívidas, contraídas por meio da compra de produtos desnecessários e supérfluos. Segundo um estudo do SPC Brasil, 46% dos inadimplentes admitem que poderiam ter evitado a dívida. Além disso, outra pesquisa realizada pelo SPC Brasil aponta que 59% dos brasileiros aproveitam a facilidade de concessão de crédito para fazer compras dispensáveis. Consumo consciente Comprar faz parte do cotidiano de todos nós e também está ligado às nossas necessidades básicas. Entretanto, é necessário consumir de forma consciente, avaliando que o poder de compra pode influenciar o planeta e sua vida. Portanto, para praticar o consumo consciente, e, consequentemente, evitar o consumismo é preciso planejar suas compras, refletir sobre os impactos delas e a real necessidade de ter aquele produto. Como evitar o consumismo? Pense, isso mesmo, pense! Antes de comprar, avalie todos os prós e contras. Reflita a real necessidade de ter aquele produto. Você realmente precisa dele. Ele irá comprometer suas despesas. Além disso, pesquisar preços pode ser uma maneira eficaz de economizar dinheiro. Sentimentos Está triste ou com raiva? Não vá às compras. Utilizar do ato de comprar para aliviar tensões pode acarretar dívidas desnecessárias e arrependimento pela compra em um curto prazo de tempo. Não deixe as emoções impactarem na sua vida financeira. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri